Conheça neste episódio um pouco sobre Antônio da Silva Jardim, um republicano derrotado pela república e por uma tragédia. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina do Paris Antônio da Silva Jardim nasceu no dia 18 de agosto de 1860 em Capivari, cidade que hoje carrega o nome dele, Silva Jardim, no Rio de Janeiro. Ele aprendeu a ler e escrever em casa e com 11 anos completou os estudos primários na escola pública da cidade. Aos 14 anos se mudou para a capital e estudou português, francês, geografia e latim. Se tornou responsável pela redação do jornal Labarão Literário, onde começou a expor seu pensamento sobre república e publicou um artigo sobre Tiradentes, no qual elogiava a rebeldia dos inconfidentes contra o regime absolutista. O texto ainda era mais impactante porque na época Tiradentes ainda não tinha figura de herói, nem tinha feriado e nem nada do tipo. Todo este simbolismo só foi criado anos depois na república. Em 1877, Silva Jardim começou a cursar a faculdade de direito em São Paulo e passou a participar também das reuniões e debates da campanha abolicionista que tomava conta do país. Silva Jardim então passou a espalhar as ideias e também a organizar fuga das pessoas escravizadas. Neste momento, adere de vez aos ideais republicanos e passa a escrever sobre a causa para diversos jornais. Silva Jardim, inclusive, jamais tratou a abolição como um grande ato da princesa Isabel, como passou a ser encenado nas escolas. Para ele, o fim da escravidão ocorre graças à mobilização de décadas do movimento abolicionista. Ele percorre então diversas cidades também para divulgar o novo regime político, mas acaba expulso do partido republicano. Isso porque Silva Jardim foi vítima do sistema brasileiro que mudou para não mudar. Como já falamos aqui e falaremos em outro episódio, a república no Brasil nasce de um golpe militar apoiado pela aristocracia que queria manter o seu poder. Enquanto Silva Jardim fazia parte de uma corrente republicana que acreditava em uma política feita para atender a vontade do povo. Algo bem diferente do que se tornou a república no Brasil que atendia aos interesses de uma minoria. Com isso, ele desiste de vez da política, só que Antônio da Silva Jardim acabou tendo um fim trágico. Em 1º de julho de 1891, em viagem pela Europa, ele quis conhecer o Versúvio, que não tinha qualquer opção há 13 anos. Só que no dia que Silva Jardim vai até a cratera, o solo treme e ele é tragado pelo vulcão. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outroladodahistoria.com. Acompanhe a gente também nas redes sociais.